Opa, e aí rapaziada, beleza, mano, estamos aqui de volta, né, com meu irmão aqui, aproveitar que ele tá aqui de fora, né, rapaziada Peguei ele aqui pra fazer mais um react aqui comigo, e agora a gente vai reagir aqui, ó, o rap do Omni-Man A gente reagiu ao rap do Omni-Man aí lá no canal do Sete Minutos, agora a gente vai reagir ao que é o rap do Omni-Man versão meme, mano Então, ó, tem três opções ali, ele disse que ia vir a do Meio, né, rapaziada Eu já vi a do tipo Android, tá no canal aí, que bom, bom, né E aí, ó, essa aqui, ó, o rap do Omni-Man versão memes O nome do canal? Alan Lee Antes de começar o vídeo, eu quero avisar que esse canal é focado em rap versão memes E a quantidade de likes que eu faço na versão memes Os botas é vacilão E eu tô lá atrás do vídeo, ó E a quantidade de likes que deu pra fazer esse vídeo é a quantidade de... Então, a quantidade de cliques que deu pra fazer esse vídeo é a quantidade de likes Que isso é o vídeo, né, tá me conhecendo o melhor meme desse rap O que, Naruto? E aí度 a música criminica Não vai ter feito esse vídeo é a cidade Não vai ter feito esse vídeo Não vai ter feito esse vídeo Não, não vai ter feito esse vídeo Então, galera... Nossa... Nossa... Nossa, as mulheres... Nossa... Isso aí deve ter feito esse vídeo Nasé que não acontece Nossa, mas precisa ter feito muita mayo Apenas, nossa... Noséquilo... Um belo rosa e azul No espaço sideral Em Veldrum parecemos como humanos Mas temos super-força e voando Na maioridade nós podemos casar Um dos nossos poderes para ajudar outros planetas na galáxia Poder capaz de trazer a paz e acabar com guerra Mófice Eu fui enviado para o planeta Terra O que é isso? NOLAN GRAZER Assim O mundo perdemos Nossos heróis O mundo vai se perguntar Agora quem vai nos salvar? Entendeu? Entendeu? A zona? E olhem pro céu Quando vai ser impossível E que tudo vai acabar Olhem pro céu E de cima pra te salvar Olhem pro céu Entendeu? Olhem pro céu Muito bom Muito bom mesmo Mark, tem muita coisa que você não sabe Ouvi dizer que os demônios reconhecem a maldade Pela primeira vez na vida vou te contar a verdade Seres humanos não passam de um bando de céu Eu vou te contar Mas... Eita Não! O que? Que bom! Que bom! Eu prefiro queimar esse plano é da torre E passar mais um minuto entre esses animais E essa vida tem que ser bom Não a vida da minha mãe não importa Uma visão geral das coisas Não Gosta da sincronia O melhor que o do tipo Android E como nós não vamos nem ver o do tipo Android Não, eu já vi o do tipo Android Não, o do tipo Android tá bom Mas só que esse aqui O cara editou mais e colocou mais Tá mais parecido com versão meme Mas você acha que na edição Tem que ter meme muito? Não, é só meme Não vai ter meme Mas é esse rapaziada Já acabou? Sim Ele não fala nada no final não? Deixa o like aí rapaziada Se inscreve no canal Tá bom Tá bem editado Sincronia, eu gosto de sincronia Quando tem sincronia Sincronia no mundo dos games Mas é isso rapaziada Deixa o likezão e é isso mano Muito obrigado Se inscreve no canal do homem lá viu É isso família Que família cara Tchau 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 Tchau